Beleza! Não consegui fazer a tua mix, rapaz, porque eu tive que acelerar esse trabalho aqui, ó. Amanhã eu vou quebrar esse gesso, tirar fora, vir com as reformas, fazer o teto, pintar tudo, fazer o piso, pra depois eu retornar pra cá. Amanhã o pedreiro vai passar a massa corrida em cima, tá vendo? Já mudei essa tomada, baixei. Aqui também, ó, porque os painéis vão ficar assim, né? Tchau! Tchau, 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 tchau! Aqui ela já lixada um pedaço para vocês verem a diferença. Aí algumas já finalizadas. E aqui elas já todas finalizadas. O lixamento faltando mesmo só a parte de pareamento, né? Aí está elas tudo já no ponto de começar a pensar a fazer a montagem do piso. Aqui são os barrotes dos paletes que a ideia era eu fazer em cima e embaixo e usá-los no piso para fazer a estrutura do chão. Porém, esses pregos aqui que eu não conseguia, é impossível você remover esses pregos. Um exemplo, se a gente levasse isso aqui para o... Quando ele passasse aqui a máquina, a máquina dele ia acabar quebrando os dentes, empregos que tem aqui dentro para tudo quanto é lado. Acabei deixando essas madeiras de lado. Isso aqui eu usei para fazer várias coisas que vocês vão ver nos making-of aqui dos vídeos. Dá uma analisada. Surgem muitas ideias, né? Uma ideia bacana que tive foi fazer a bancada com esses pallets, já que eu não podia usar eles para o piso. Fiz uma bancada muito porreta para estar cortando aí as madeiras. Beleza, é isso aí. Agora vamos aqui para uns make-offs de vídeos. Eu cortando e lixando para vocês acompanhar mais de perto. E aí E aí Eu cortando e lixando para vocês acompanhar mais de perto. E aí 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 E aí